Olá, amigos de casa, estamos começando mais um Clube do Risco, essas lives colaborativas são duas por semana para que você possa colaborar com o pessoal da rua que anda passando fome e frio, tá? Toda semana trazendo alguém do underground aí, meu, algum colega meu, algum amigo, alguém que está em destaque aí, e hoje eu trouxe o Mauro da UBSCOOL. Mauro, como vai você, meu filho? E aí, João, tudo certo, cara? Cheguei aqui agora na correria, vamos que vamos. Onde você estava, cara? Cara, no trampo, correria, estampando camisetas, estampando ratos. Estampando ratos, né, cara? Você está trabalhando com a gente faz quanto tempo já, cara? Cara, já vai fazer um ano, hein? É mesmo, né, cara? A Vivi estava me falando, cara, que você tem uma história de vida meio louca aí para contar aí, cara. Dá para você contar para a gente? Olha, eu... Porque aqui, assim, nós estamos nesse... Vem ter entrevistão pessoal aí da cena underground, né, que trabalha com a gente e tal, né? Que é tipo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, conta aí essa história. Pô, saquei. Meu, eu venho de uma família muito pobre, né? Meu pai, ele é catador até hoje, inclusive puxa carroça e tal. Então, a gente passou uma fase da minha infância aí que foi muito louca. A gente chegou a passar pela rua e só não ficou mais tempo na rua porque um amigo do meu pai, ele cedeu uma Kombi que ele usava para reciclar para que a gente morasse dentro, né? Então, a gente passou um tempo morando nessa Kombi aí até a gente conseguir um espaço aí, uma invasão, uma ocupação para poder ter um teto, né? Então, por poucos anos, a gente viveu nessas condições aí. Pô, então você foi um sem teto, então, cara? Você e sua família foi sem teto, né? Sim, sim. Isso eu tinha cerca de seis anos, mais ou menos, cinco, seis anos. E durante pelo menos uns 15, 20 anos aí, foi essa a nossa realidade. A gente morou em invasões mesmo. É mesmo, vocês são aqui de São Paulo, é, ou são do interior? Sim, São Paulo, cara. Meu pai é carioca e minha mãe é paulista. Eu vivi. Você e minha mãe é caroca? Hoje em dia. Eu estava contando aí que foi morador de roupa, foi da catador, cara. História louca, hein? Muito louca. E o mais louco de tudo isso, com o Mauro, que eu tive a sorte de presenciar, foi um momento que eu acho que ele meio que fechou um ciclo, né? Porque ele recebeu muita ajuda e muita gente, e teve um dia que também você foi a entregar marmitas com os franciscanos, né? Os Cefras. Lembra, Mauro? Sim, sim, lembro. E Mauro, tu teve nesse momento entregado as marmitas, sabe? Ele foi a primeira vez que, na verdade, ele fazia essa entrega com a gente. Claro. E meio, ele mudou a posição e de alguma forma retribuiu, né? Porque você chegou a pegar marmitas com a ajuda do pai, do franciscano, Mauro? Sim, meus pais pegaram cesta básica quando eu era moleque lá. É muito louco, né? Cesta básica. É muito louco como gira as coisas, né? Inclusive, eu me identifiquei bastante quando a gente fez a ação com o padre Lancelot, né? Foi um dos caras que também ajudou a minha família quando eu era moleque. Então, meus pais iam lá pegar cesta básica, ter um suporte social, né? Então, hoje eu vou estar retribuindo um pouco. É muito louco. É muito louco porque você vê... O seu Miyagi sempre fala pra mim... Quando minha irmã era nova, ela falava, tem muita pobreza, tem muita gente passando fome, necessidades. Isso, sei lá, 80 anos atrás. E continua, ele fala isso, né? E você vê, você é um exemplo disso, né? Que você teve toda essa dificuldade no começo e é um exemplo de superação hoje, né? Mas se não tivesse tido essa ajuda, talvez teria sido mais difícil, né? Você conseguiu estudar, velho? Sim, estudei, cara. Eu, em determinado período da minha infância ali, cerca de oito pra nove anos assim, pelas condições de casa, meus pais colocaram eu e minhas duas irmãs num colégio semi-interno. Então, a gente, por muitos anos, morou num colégio semi-interno e só via meus pais nos finais de semana. Então, a gente passava semana nesse colégio. Então, lá a gente estudava, tinha oficinas artísticas, tipo música, artes, costura e tudo mais. E na sexta-feira à noite, a gente voltava pra nossas casas pra ter um convívio ali com os pais, né? Não era isolado 100% da família. Então, por isso que era um colégio semi-interno. A gente viveu, nesse período, assim, cerca de uns quatro ou cinco anos dessa forma. Até meus 16 anos, quase, ali, eu morei em colégio semi-interno. Bom, você faz, hoje você faz camiseta. O que mais me faz? Ele tem uma celebração incrível, assim, né? Mas eu queria saber, esse período teu, dos quatro anos, você acha que foi isso determinante pra mudar tua vida? Pô, com certeza, com certeza, porque era um moleque de rua, né? Então, a mesma realidade que a gente vê na ocupação, quando a gente vai na Zona Norte, na Zaquinac, aquela molecadinha que vive na rua, muitas vezes no farol, outras vezes roubando, enfim, se marginalizando, né? Então, essa era a minha realidade. As escondidas dos meus pais, assim, era a minha realidade, né? Os meus pais eram santos, mas nos bastidores, meu, eram capeta em forma de criança. Então, foi fundamental, meu, assim, ter uma mão que tirasse, é o foco, né, da rua. E eu vejo muito isso no trabalho que a gente vem fazendo. Principalmente na ocupação, que montou a brinquedoteca, então tira o foco da criançada, né? Muda, assim, a perspectiva. Então, é fundamental, meu. Isso é super importante, cara. Você acha que o rock salvou a sua vida? Foi pelo rock que você conseguiu começar a fazer camiseta? Ou você foi pelo trampo mesmo, assim, cara? Eu fui do tempo. Você tentou de dizer, ele foi do tempo. É, não, na verdade, o rock mudou totalmente a minha rotina, assim. Eu lembro, o primeiro contato que eu tive com o rock foi com o meu irmão. Ele hoje é falecido, mas na época ele apareceu com violão em casa. Então, ele tava nessa fase The Cure, Legião Urbana, aprendendo umas musiquinhas e tal. Então, foi o meu primeiro contato, de fato. Logo em seguida, eu fui pra esse colégio e lá, como tinha aulas de música, violão, coisa e tal, o professor da época, ele é um puta roqueiro, né? Curte o rock and roll clássico. Então, toda a minha influência de rock foi através dele e foi que mudou a minha cabeça totalmente, assim. Pô, abriu uma porta dentro da minha cabeça e foi só rock, desde então. E aí, você foi, estudou designer e você já, logo de cara, começou a montar a serigrafia que você tem? Ou você passou por um trabalho formal? Cara, a serigrafia eu tenho cerca de 15 anos, mais ou menos. E eu só tenho a serigrafia por conta do rock. E eu casei muito novo, né? Eu fui morar com a minha atual esposa, a gente já tá há 15 anos junto. E na época... Eu casei com 20, meu. Fui morar com a minha esposa com 20 anos. A gente tá junto desde a adolescência, né? A gente tá junto desde os 16 anos, pra você ter ideia. Então, com 20, a gente foi morar junto. E pela necessidade de ter que trabalhar e bancar a casa, eu parei de tocar, porque a prioridade mudou. Então, pra mim, manter no circuito do rock, eu comecei a fazer camisetas pra galera do rock. Então, foi isso que me manteve no rock and roll, assim, e me mantém até hoje. É o trampo das camisetas. Apesar dela ser um hobby, que também é uma renda secundária, pelo menos na época era, porque eu trabalhava numa metalúrgica. Então, durante pelo menos 10 anos, eu trabalhei fora, chegava à noite pra estampar rock and roll. Então, essa era a minha rotina. Ser metalúrgica, você faz o quê? Cara, eu trabalhei na indústria de tubos de aço inoxidável. Fazia acabamento. Dava polimento. Esses tubos que a gente segura no metrô, corrimão de shopping, essas paradas. Então, eu trabalhei numa indústria por muito tempo aí, fazendo isso. Ou seja, era metal desde sempre, né? É, mas você não leva contorno? Não, era com máquinas politrizes. Ela fazia o acabamento nosso inoxidável. É, era com o barulho o dia inteiro. O João é torneio mecânico, né? É, eu estudei torneio mecânico no meu ginásio, que eu fiz também colégio semi-interno. Só que ia embora, chegava de manhã no colégio e ia embora tarde, né? Eu ficava lá internado, mas almoçava lá tudo. E eu fiz quatro anos de mecânica, ajustagem e depois mecânica de máquinas. Eu nunca cheguei realmente a trampar disso. Quer dizer, eu trampei, mas eu era ajudante geral, velho. Trabalhava que era um desgraçado. Meu, eu trampei por muito tempo no maquinário, né? Mas eu nunca quis ficar no maquinário. Então, eu sempre procurei mudar de função dentro de onde eu passava. Então, rapidamente eu fui para o escritório, depois até virar supervisor geral da peãozada. Então, era tipo 17, 18 anos, coordenando o setor da peãozada, que já tinha 40, 50 anos. Então, eu nunca quis ficar no braçal ali. Apesar de muitas vezes ter que ir lá, fazer o trampo braçal, eu nunca quis ficar nessa pegada, assim. Sempre quis ficar mais de boa. Cara, eu tomei no cu, né? Para o braçal horrível e chegar aos caminhões de aço, de vergalhão de aço, tem que descarregar eu, mas não é a bala, descarregar o bagulho todo, cara. Cinco, seis, sete toneladas de aço, de vergalhão de aço. É, a minha realidade foi isso. Aí, quando eu comecei a trampar, puta, meu, eu tenho uma puta dor nas costas e nas pernas por conta disso, porque quando eu comecei a trampar, tanto que a peãozada da empresa fez um bolão para ver se eu ia durar. Cheguei com 17 anos, cabeludo, todo magrelo, a galera falou, meu, você não vai durar. Fizeram um bolão e lá era tudo no braço também. Não tinha ponte rolante. Então, chegava o caminhão, vinha no ombro. Era aí, era isso. Então, só que os caras perderam o bolão, porque eu vi todos eles serem mandados embora e eu fiquei. Nossa, cara. Na sua empresa tinha ladrão de marmita também? Porque os caras compravam mistura da marmita, cara? As marmitas? Cara, não tinha isso, não. Não tinha, mas tinha uma galera... Não tinha, não tinha. Os caras colocavam as marmitas tudo na espiriteira, assim, que era meio sujo, assim, mas as marmitas... Aí os caras que abriam a marmita, abriam, assim, tava faltando, assim, ó, a mistura, a carne, a linguiça, a coisa que pegavam e comiam, velho. Aí a gente comeu só o arroz, assim, uma merda, cara. E nós era tudo misturado pra saber quem pegava pra dar um pau no cara. Cara, isso não rolava, não. Mas a galera era bem precária também, que trampava lá, né? Era uma empresa pequena, pelo menos quando eu iniciei nessa empresa aí. E era foda, porque a galera era arroz e feijão puro, quando não só arroz e um ovo, assim, cozido, saca? Então era difícil pra todo mundo. Era louco, porque quando eu trampava, eu morava de frente, numa invasão de frente, assim, presa, né? E meus pais puxavam carroça, assim. Tinha um espaço que eles reciclavam, assim, na rua e tal. Então, muitas vezes, na hora do meu almoço, ia dar um suporte pra eles, assim, na reciclagem. Então, é louco, meu. É uma parada bem louca. Deu bem louco mesmo, cara. É uma relação, cara, né? Ralação, velho. Hoje o teu pai tá com 70 anos. Não, tem mais. Vai fazer 77. 87. E ele parou com a reciclagem, parou com tudo isso já? É, ele puxou carroça até ano passado. Até ano passado, ele... Então, assim, minha vida toda que eu conheço meu pai foi da carroça que ele sustentou, eu e minhas irmãs, assim. Da reciclagem, né? Ele não era de pegar na rua, assim, e tal. Ele pegava em pontos específicos. Então, era sempre um material limpinho. Não era... Não fuçava em lixo, mas... Cara, é reciclagem. É o trampo que a Anny faz. É, o trampo. Desgraçado. Hoje ele não é aposentado. É, ele recebe um benefício do governo, assim, mas não chega a ser uma aposentadoria, né? Se ele morrer, acabou. Minha mãe não tem direito a nada, não passa a receber nada e tá na roça. Eita. Eita. E essa vida que a gente tá trazendo com você aqui, né? Para as outras pessoas ficarem mais conscientes. É uma coisa que a gente vê tanto, né, Mauro? A gente vê tanto e vê... Na verdade, assim, talvez é de muita sorte, né? Porque temos um monte de outros casos que a gente vê de famílias que não tiveram essa sorte de dar essa guinada que você deu. É muito raro isso, né? Muito raro. É difícil, meu. Eu mesmo, na invasão que eu morava, foram poucos, assim, que eu vi que mudou a realidade deles. Muitos eu encontro por aí e continuam na mesma coisa, assim. Não mudou nada, uma vírgula. Ou continuam fazendo bico, ou puxando carroça. Meu irmão mesmo, ele puxa carroça, né? Ele substituiu meu pai. Meu irmão é mais velho. E ele também fugiu muito de casa quando era criança, assim, meio louco. E hoje em dia é a realidade dele. É a mesma do meu pai, cara. Meu pai sempre falou pra gente, assim, meu, se você quer mudar a sua realidade, vai estudar. Se você não quer puxar carroça, corre atrás, meu. Então, meu pai, assim, é, tipo, é meu herói, saca? É a minha referência maior. O que ajuda a fuder essa realidade dura aí, cara, é as drogas, né? E a cachaça, né? Sim. Que, ao mesmo tempo que ajuda, porque você fica mais resistente, as intempéries anestesiado, cara, meio que fode também, né, cara? Porque você vai pro buraco, cara. Não tem força de sair, cara. Você tem cara de careta. Você não toma nem cerveja. Você toma, você não bebe nada, cara. Cara, eu tomo, ó. Tô tomando aqui pra dar uma relaxada. Mas é, tipo... É uns copinhos que a gente fez no Dia das Crianças, e a gente doou isso aqui com os outros. Pensei que era a cerveja de um Francisco. Ainda não. Mas, assim, eu sempre bebi alguma coisa ou outra, mas nunca fui viciado em nada. Então, acho que isso também fez uma diferença grande, assim. De não me viciar em droga. Apesar de, na minha infância, ter passado por mim isso, assim, já ter provado alguma coisa ou outra, mas não foi algo que me prendeu, não. Pô, meu, é foda, assim, você destacar e passar por uma vida tão dura sem se entortar, cara. Sem se entortar, mantendo valores. E o que eu acho mais lindo é desenvolver e se doar, sabe? De querer meio que devolver isso. O Mauro acaba sendo, pra muitas crianças, indireitamente, uma referência, né? De superação e de que é possível. E é muito legal poder contar. Dizem sempre, né? Faz muito tempo que você já está com a gente, né, Mauro? É, praticamente, desde o começo, né? Eu lembro de, fazia dois meses que vocês tinham começado toda essa empreitada aí e eu cheguei lá. Eu me lembro que eu levei um susto. Eu levei um susto porque, nessa época, ninguém saía pra rua, né? A rua estava mais deserta. E aí, a gente, na Central Panelaço, não recebíamos quase ninguém. Era só o pessoal do PIMP, que levava e trazia marmitas. E aí, esse dia, eu cheguei um pouquinho mais tarde e, quando eu cheguei, estava você lá dentro. É, foi louco isso porque eu já acompanho o Panelaço já faz uns anos, assim. Eu lembro até de ter ido na Central Panelaço, coisa de três anos atrás, quando o Léo Dias fez uma exposição lá. Eu já acompanhava o trabalho do Léo. Então, foi o meu primeiro contato, inclusive, com o João. Assim, pessoalmente. Na época, ele estava lá... Ele não é meio gotiquinho, não? Ele não é meio gotiquinho, né? Não, não era eu, não, cara. É que eu encontrei um cara na porta que foi para a exposição e ele era meio gótico. E a gente subiu junto para lá. Então, ele ficou meio comigo ali. Cara, essa exposição foi muito legal. Veio gente para a Central Panelaço que a gente nunca tinha visto em São Paulo, sabe? Ah, os vampiros. Os góticos, brancos, de dois metros de altura. É, um povo que a gente não conhece, cara. Eu lembrava nas escrituras, assim, uns trabalhos, uma sombra de arte do Léo, assim, um velho preço, sabe? Uma coisa assim, que não é muito público. A gente não está acostumado... A gente tem um público que é um pouco mais pergapado. Cara, a gente tem que... Que entrevista o Léo. É boa, boa. Boa, lembramos dele, cara. O Léo, eu conheci o ele desde a época do Sepultura, muito tempo atrás, cara, que ele tinha uns dreads, ele fazia uns moleques do Ramones, assim, de Durepox, cara. Sim, ele fez a capa do Sepultura, né? Se eu não me engano, a do Nature, aquela que tem uns braços, assim, tá ligado? Se eu não me engano, o Léo fez a capa. Mas, assim, eu acho que ele é um dos necroartistas mais fos que eu já vi na minha vida, cara. Sim, sim. Ele é detalhista, cara. Eu tenho uns trabalhos dele aqui que ficou comigo. Ele é muito foda, cara. A serigrafia se especializa... A serigrafia não. A serigrafia faz um pouco de tudo, mas a Obscura é essa especialista em filmes, tá bom? Sim, sim. O site da Obscura é voltado principalmente para filmes de terror. Tem algumas coisas perdidas lá que é voltada para o jazz, que é umas paradas que eu gosto também, mas é 90% terror lá, o que eu estampo. Cara, mas o que você faz para a gente é muito bem feito, cara. A gente deu a sorte de te encontrar porque é um preço justo pra caramba e você faz do jeito que a gente quer, cara. Então, essas camisas todas que tem aqui na Central Paralelaço, essa aqui do Rubinho, olha lá. É. Ah, da hora. Uma hora colocou esse negocinho. É, então. E mais outros aí que a gente está para lançar praticamente um modelo por mês até o fim do ano. Queremos fazer isso. E modelos exclusivaços nossos, né, cara? As coisas que a gente tem, cara. É, e com edições limitadas, né? Então, tipo, vai, comprou, não vai ter mais composição desse. Algumas, sim. Não são todas. Não são todas, cara. Não são todas. Mas aí, o que que te influenciou a ter essa especialidade ou isso ou um filme de terror? É um gotiquinho, cara. É um gotiquinho, sim. Não levo. Não foi, meu. Não foi. É, é de filme. Eu sempre fui ligado mais à música do que aos filmes. Tanto que eu coleciono vinil e DVDs de terror, enfim, filmes variados. Mas a música vem em primeiro lugar. É que o lance de estampar o rock, cara, é meio saturado já há muito tempo, né? Todo mundo faz, todo mundo estampa, você vai na galeria, você acha de tudo lá, saca? Então, eu quis fugir um pouco desse nicho e na minha busca, eu fui buscar uma camiseta do filme Retorno dos Mortos-Vivos há cerca de 10 anos atrás. E não tinha, cara. Não tinha. Você colocava na internet ou achei alguma coisa nos Estados Unidos ou no México, assim. Aqui no Brasil não tinha. Então, eu falei, pô, é um nicho pra mim explorar, é uma parada que eu gosto e vou pra cima. Como eu trabalhava justamente numa metalúrgica, eu não dei tanta atenção na época. Eu acho que essa foi a minha falha. Por eu ser um dos pioneiros a começar a estampar isso aqui, eu não persisti. Então, eu fui dar mais atenção agora, em 2019, que eu falei, ou eu paro com a UBSCUL ou ela vai dar certo, vai me dar algum retorno. E eu persisti. E tá me dando um retorno, assim, não é muita coisa, mas tá sendo legal, assim, ver a galera... É, a gente tá vendo quanto é que vai ser, velho. Saca? A gente tá vendo você crescer, cara. Saca? Você aprimorando o seu trabalho, falou, e, né, crescendo. E tomada que aqui por esses meios nossos aqui que muita gente vê, você arruma mais trabalho, cara. Porque você faz qualquer coisa, né, de telegrafia, cara? Sim, sim, meu. Eu atendo qualquer lugar, cara. Empresa, banda. A UBSCUL é uma coisa totalmente à parte, assim. Mas eu tenho a estamparia física, ou seja, apareceu lá, eu tô estampando. Saca? Eu fiz... Durante 10 anos, pelo menos, eu atendi 90% voltado pro rock nacional, assim. Então, eu fiz uma porrada de banda, cara. Desde punk, death metal, black metal. Uma galera bem legal aí. Inclusive, que você conhece na cena, o Distraught, o Calciumopsis, o Oslon, Executor, enfim, uma porrada. Executor é um cara lá de Ampar. É uma porrada, né, meu? É. É mesmo, cara. Mas o que eu acho que esses caras tem aqui? Você tem o contato deles? Olha o Yuki, olha aí. Deixa eu falar só do Yuki aqui. O Yuki, o Calciumopsis, do Japão, lá, indo dormir, né, acabou de tomar café da manhã, colocou seus acostumados 610 linhas, e disse, boa noite, João, e Vivi, uma pequena ajuda ao Solidariedade Viga. É um gêngel, mano. Valeu, é um gêngel. É, o Yuki já tá famoso, já, cara. É. Ah, a cabeceta Yuki! E aí? Não, e aí, eu queria perguntar para o Mauro, porque, Mauro, você penseu nas ações unidades assim, mais... Radicore. É, é, queria saber qual que te impactou mais, ou se teve alguma que te traz uma lembrança, né, isso. Olha, eu acho que a, todas, de certa forma, que envolvem crianças, eu acho que me impacta mais. Eu me identifico bem mais, assim, com a molecada, porque foi minha realidade, né? Agora, no início, quando a gente começou a fazer na Zaknak, essa daí me impactou bem mais, assim, até hoje, quando eu lembro, assim, me choca um pouco, principalmente pelas crianças. Eu lembro, eu até contei isso para você, a gente entregando marmita lá, e apareceu um molequinho, assim, deveria ter quatro, cinco anos, saca? e ele pediu, tipo, quatro, cinco marmitas, ia levar para cá. Eu falei, meu, você está sozinho, quatro, cinco? Ele falou, não, não é isso. É que eu estou com a minha mãe e meu pai, eles são usuários de droga, eles estão chapados em casa. Esse moleque de quatro, cinco anos, tendo essa consciência. E eu estou pegando para eles comerem mais tarde, porque eles não conseguem nem levantar, e meu outro irmão, de seis anos, está cuidando da minha mãe. Então... Cara, que triste isso, cara. É, e eu acompanhei um molequinho até a casa deles, era tipo, não era uma casa em si, né, meu? Era uma telha, assim, meio de lado, encostada nos escombros, e uma cama, meu, no meio do barro, assim, saca? Que tinha acabado de pegar fogo. Então, para mim foi foda, assim, entrar lá e ver toda aquela situação. É foda. E você fala e conta isso, e a gente, é difícil acreditar que isso aconteça aqui do lado, né? Aqui do lado, é uma realidade muito próxima da gente, né? E é uma realidade tão desigual, uma desigualdade perversa, né? Nenhuma criança teria que estar passando uma situação dessas. É incrível, incrível. Eu passei por várias também e não consigo me acostumar, né? A gente mesmo fica chocado até hoje, né? Sim, sim. Eu fico impactado também, cara, mas o lado dos franciscanos, eu fiquei impactado com, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui, né? E, assim, várias pessoas de todos os tipos de gente, desde o craqueiro Banguela até o tiozinho, sabe, que não tem dinheiro pra porra nenhuma, sabe? E foi bem triste, né? No meio, assim, os roqueiros, os fãs do Ratos, sabe? É foda. Um pessoal que não tem perfil de morador de rua, sabe, cara? Tipo, uns dreads, um loiro, assim, cara de gringo, cara de polonês, cara totalmente chapado, todo um bicho sujo com cobertor, assim, cara. Eu falei, que caralho, cara, que doideira, cara. Eu fiquei bem, foi a primeira vez que eu fui, né? Eu fiquei bem... Sim. Eu passei pela... Impactado. Eu vi também exatamente isso justamente no mesmo local, meu. Aquela puta fila, assim, interminável de gente pegando marmita, desde o trabalhador, o morador de rua, ao craqueiro, enfim. É muito foda, meu. E a gente vê isso na Matilha também, né? Muitos domingos que a gente foi lá entregar, principalmente, me chocou bastante no frio, cara. Quando a gente foi entregar lá e você via, tipo, o morador de rua ou descalço ou de chinelo, camisa rasgada, assim, bermuda, e você chegava a ver um sereno na pele do cara, assim, o cara mal conseguia segurar o copo, saca? tremendo, assim, de frio. Então, puta, meu, é muito foda aí. E é uma realidade que está do nosso lado, né, meu? É. Assim, e o foda de tudo isso é que, às vezes, eles estão drogados, estão bêbados e tal, né? E aí, a pessoa fala, não, mas você vai sair da tua cama, da tua casa, por aí, a gente é bêbado ou drogado. Cara, às vezes, eles estão bêbados somente para ser aguentar a noite fria, gelada, dormindo no piso, no chão, né? Eles, eles, a gente estava biando amigo de vários, né? Um capricho ali, que ele montou, ele montou. O que ele estava? Ele tinha dado um tempo. A gente, com o coração na boca, eu falei, cadê você? Onde você estava? E ele, fizeram um tempo. Um tempo, cara. Mas apareceu. A gente escuta, né? Conversa com eles, o Júlio, o Reginaldo, e vê que não justifica o vício, nem a bebida, não justifica nenhum vício, mas acaba você conseguindo entender, né? Se colocando no lugar dele por um minuto e entende, né? Que eles se anestesiam realmente para poder suportar essa realidade tão cruel. Eu entendo, porque lógico que não tem nada a ver, mas em turnê, cara, o que salva a pátria é você ficar doidão, cara, sabe? Você beber, você não sente, cara, sabe? Você dorme, aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio, sabe? Dorme no chão, sabe? Eu fiz isso muito, cara, também, cara. Está certo que não há comparação, é indícua, mas realmente a bebida e a droga te dão uma aliviada, né? No físico, cara. Eu tenho visto, eu tenho visto bastante, assim, dentro do projeto é a gente conseguir desviar o foco dessa galera. Por exemplo, você comentou do Júlio, do Reginaldo, muitas vezes eles estão acompanhando a gente nas ações. Então, cara, eu acho que isso faz uma diferença enorme na cabeça deles e na vida deles, porque a gente tira o foco da rua, né? A gente mostra que eles podem contribuir, eles são mais do que aquilo que eles representam. então, eu acho que esse trabalho aí é fundamental, meu, a gente cada vez mais tentar tirar o foco dessa galera sempre que possível das ruas, assim, e da droga, né? E a gente percebe que eles querem mudar essa realidade deles e eles estão precisando que alguém segure na mão deles, assim, e vem comigo, meu, e é o que está acontecendo. A grande maioria deles é assim, cara, saca, porque a precisação de um empurrãozinho de uma ajuda, cara, né, de um... Deguinho acreditando, né? Deguinho acreditando. Deguinho que... Deguinho que fala, ó, tava com saudade, e aí, boa, bom dia, e aí, beleza? Como é que tá? Tá, você tem que tratar os caras que nem gente, cara, saca, meu? É, você tá humanizando eles, cara, você chama eles pelo nome. Muito louco, esse cara fica muito... É, muitas vezes, eles nem querem o alimento em si, eles querem bater um papo, eles querem conversar, querem falar da vida deles, querem ouvir o que você acha, o que eles estão fazendo de legal, o que eles podem contribuir. Eu acho que isso faz total diferença, meu, não só o trampo de entregar marmito, cobertor, uma roupa, mas também de ouvir, né? Eu sempre percebo isso quando a Vivi chega na ocupação, por exemplo, a mulherada, a criançada, todo mundo vem, quer tá perto, quer conversar, quer ver o que vai acontecer, são curiosos. a atenção não tem nada, cara, eu me ferro, porque uma vez eu fui dar atenção com um cara ali na... na Consolação ali, e o cara, meu, o cara tinha uma teoria de TFP, assim, cara, uns bagulho meio de Nossa Senhora de Fátima, cara, uns... saca? Eu, ai, cara, o cara queria falar, o cara queria alguém pra conversar, pra ele contar as teorias conspiratórias, de TFP, extrema-direita religiosa, sentindo assim, cara, falei, ah, dá licença, dá licença, por favor, eu não tô afim de escutar seu papo, mano, por favor, saca, meu, é o cara, que não sei o que, bom, o cara ligou, disparou, mas eu não... e eu já vi o papo com esse mesmo papo, é papo de TFP, daqueles... Sabe aqueles caras que se vestem de cavaleiro medieval? De bota de... Sim, sim. Saca? Que estão descruzados, cara, sabe? É papo desses povos aí, cara. Mas a gente sente isso, ele queria falar, ele queria falar, ele queria contar as coisas, e a gente chamando ele pra parceriação em solidariedade com a gente, nossa, é uma coisa bem louca essa, porque eles se sentem do grupo, ainda a gente, todo mundo vai com a mesma camiseta, inclusive eles, e se sentem acolhidos, cara, do grupo. E é muito legal isso, porque hoje eles às vezes vêm e almoçam na Quirupita, que fica a um quarteirão da Central Panelaço, e aí eles batem na porta e vai, e ficam com a gente sentadinho, conversando, depois do almoço, sabe? Viram meio que um ponto que eles sabem que estão na coliga, que eles sabem que podem conversar, e às vezes só querem isso, não querem nada mais, sabe? Não querem nada mais. E eles ajudam pra caramba o capivari aí, que puta, sumiu, né? Mas, meu, me identifiquei pra caramba com ele, puta figura, gente boa, gente boa, aquela coisa. Não saia do meu lado, meu, e quando colava lá na Central, tava sempre disposto a ajudar, assim, separar as coisas, roupa, ajudar nos alimentos, carregar, puta, meu, é muito louco. Mas se ele gostou, não, ele gostou, ele gostou, ele gostou, essa semana apareceu, pra bater a porta, cara. Bom fim da catatória, né? Mas é foda, tem que, né, ter um jeito de lidar com alguns deles, cara, porque é meio, tipo, por somiagem, 50 anos na rua, cara, não dá pra domar um velho desse, cara, querer deixar, tá aqui, tá aqui, vai ficar aqui, por regra pra ele, tá ligado? Ele não vai seguir, cara, ele não perdeu esse costume, cara. E vários deles são assim, cara. É difícil mudar eles, né? A gente percebeu bastante o Capivari, com essa galera, é muito complicado, né? Eles não estão acostumados com essa rotina, com esse compromisso de pagar a conta, de ter que prestar pra alguém, saca? Então, meu, eles acordam a hora que quiser, andam pra onde quiser, tá ligado? Então, não tem essa, eu tenho que acordar às 5 da manhã pra trampar, esquece, meu, não tem compromisso. Aí eu paguei imposto, cara. Eles são livres. Eles são livres. É, no sentido de ser livre, de não ter um compromisso de ter que pagar a conta mesmo, saca? A gente acorda, eu acordo 5 da manhã porque eu sei que eu tenho que pagar a conta, meu. Então, tem todo um compromisso, tem uma rotina. A deles, meu, estão aí, cara. Vive cada dia, cada dia, cara, né? Sim, sim. É, uma vez o Reginaldo falou pra mim, Vivi, você precisa sair de carro pra ir no lugar. Eu disse, não, eu vou andando. Eu falei, que ficou doito aí na cabeça, sabe? Porque eu não vou te passar tudo em carro, você provocou um monte de coisas. E ele, não, ele vai sair andando, e tem vários casos, né? O bispo catador, que a gente adora, ele veio andando da Bahia, um marquinho, um amigo nosso, veio andando em Curitiba. Como é que pode isso, cara? Vem andando na Bahia, três dias de ônibus, cara. essa semana, começou a frequentar a Central Panelaça, um cara que veio, o Felipe, veio andando da Colômbia. Aí você vê essas coisas de andarilhos, é verdade mesmo. E assim, eles estão no tempo, em um lugar, e depois, aos cinco minutos, o pessoal que está na rua mesmo, na calçada, nos cinco minutos, ele parte da Bandara Marejada, como fez o seu Miag, como está falando agora o Júlio, que ele saiu da Matilha, e ele está perambulando por São Paulo, está dando tempo, e é isso, né? É uma realidade muito louca, e acho que é bem importante também respeitar algumas coisas, sabe? Tipo, tem alguns que eles não querem mais sair da rua, não querem mais sair das ocorrências, não querem mais sair das imbações, mas criaram laços afetivos ao redor deles, então, também tem isso, tem outro que não, que eles querem realmente sair da rua, sabe? Querem sair, querem ter a casa, e tal, então, são tantas realidades, né? Eu uso o meu pai como exemplo, meu pai mora numa ocupação também no Ipiranga, né? E o sonho dele é sair de lá, mas o medo dele é de não ter condições de bancar um aluguel, de bancar uma água, uma luz, saca? Então, acho que muitas dessas famílias talvez tenham esse receio, meu pai tem esse receio, cara, eu já tentei mudar a realidade dele, mas ele tem medo, meu, ele fala, meu, e se amanhã não tiver condições, eu vou pra rua, eu volto pra uma invasão, eu volto, vou morar num barraco de madeira de novo, saca? Então, é muito foda. É, é, então, eu acho que... ele tá mais bem instalado lá na onde ele mora do que se ele fosse pegar, sair daqui por uma quebrada aí, saca, meu, longe de onde ele trabalha, né? Porque se for morar, vai morar onde, cara? Morar, ele seria bravo, cara. a ver se é tão cruel que já experimentou que ele agora tá tendo um tipo de estabilidade e só pensar que talvez melhorar um pouquinho possa voltar para trás, aí dá um medo. É. Agora, você tem que ter uma disposição do caralho pra sair, não se esroler, cara, a pé, velho, do jeito que eu tô ruim da coluna, cara, cara, precisa de um carinho de gordo dos americanos, saca? Puta! Eu gostaria de uma coisa, mas a gente já testou um desse carrinho. Eu não caio do carrinho, cara. Eu tô com ruim da coluna, hoje eu tô de novo, cara, sabe? Tô um pouco melhor, cara. Terrível, cara. E assim, o cara pega a vida Bahia a pé, chega aqui em São Paulo, tudo que o cara faz ficar aqui na rolê. Que pai do mano, com 76 anos ainda, tá puxando o carro. É que disposição, velho. É foda, é foda. Eu percebo que meu pai começou a adoecer mais. Eu percebi que meu pai começou a adoecer mais ou ter algum tipo de problema de saúde e depois que parou de puxar carroça. Porque enquanto ele caminhava a São Paulo atrás de reciclagem, ele fazia uma atividade física. Depois que parou, cara, parou com tudo, saca? Então começou a aparecer dor aqui, dor ali e por aí vai. Mas ele é um guerreirão, assim, continua na luta aí. E, Mauro, a gente vai lançar um produto, na Obscule agora pra Solidariedade Vegan? Sim, sim. Eu abri uma aba no site que é uma compra solidária, né? É o agasalho solidário. Então, o cliente que quiser comprar um agasalho pra um morador de rua, enfim, ele vai e coloca isso no carrinho dele, ele paga por isso e a gente compra o produto e disponibiliza pro pessoal de rua ou o pessoal aí de... Aí, tá lá. Tem no agasalho, tem na meia, tem na toca. Então, a ideia é que qualquer um que vai fazer uma compra no site do Mauro, ele possa ter essa possibilidade de comprar também um produto que a gente depois vai juntar com outro que a gente vai portar benefício de peido pra que a gente possa comprar esses itens pra eles, né? E são itens que, na verdade, acabam ocupando, usando quase que o ano inteiro, né? Porque se a pessoa que tá na rua, o frio é diferente, né? Eles acabam precisando de mais agasalho, né? E foi muito louco o que aconteceu ontem que chegou um boletim pra gente que tava chegando essa frente fria, né? E não temos tanto cobertório, né? Acho que tinha 60 cobertórios na loja. Aí eu comecei a mandar pra todo o seu grupo cara, precisamos divulgar um negócio dos cobertores e não sei o que, não sei o que. E hoje chegou uma doação de uma menina a Isabel do Mundo Pensante. Ela conseguiu arrecadar 740 cobertores. Então já deu um... Cobertor pra caralho, cara! Já deu uma aliviada. Claro que eu antes de vir aqui já passei pela fábrica 5 já distribui porque a gente sabe como o frio afeta ele tanto, né? Mas foi muito, muito louco porque eu tava preocupadíssima com isso ontem e hoje do nada veio essa menina, sabe? Aqui em casa vem um pessoal sempre doar alguma coisa, né, cara? Hoje vem uma senhora simpática pra caramba falou... Ela fez 6 cobertores de crochê, cara. Caralho! Deixa eu pegar lá, cara. Ia ter um recadinho pra gente toda curiosa. Não, pode mais. Só que agora eu vou me perguntar a máscara não dá pra saber quem é, né, meu irmão? Não consigo conhecer. Não, tem uma coisa que assim, tem realmente pessoas que não mudaram porra nenhuma mas tem as outras que mudaram e que fazem coisas e tá lindo, assim, né? E é bom a gente se enturma sempre com essa pessoa, né? É bem bom isso. Sim, sim. Aqui mesmo eu tô sempre mobilizando algum vizinho alguma loja parceira alguma confecção parceira a me dar uma força aí. Então, a galera tá sempre me ajudando, né, meu? Sim, o Mauro é um dos nossos voluntários mais atuantes. Olha aí. Feito a mão. Que louco, meu. Que filhos. Deixa eu ver. Para a solidariedade para a solidariedade de Maru Simões é arroba Maru Simões no Instagram. Doação de seis mantas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ai, que lindo. Dona Maru Simões, cara. Que legal. Que lindo. Que gentileza. Cara, e assim, são seis, cara. Mas foi feito com a mão isso aqui, cara. Fica a mão, né? São seis, mas olha, é incrível. E de seis em seis? É. Muito legal, cara. Aí, antes de vir pra aqui, eu já passei pela fábrica 5, que é um lugar que a gente não tem muito acesso, né? Porque é muita gente. É muita gente. Mas como eu tenho umas quatro, cinco famílias que já atendem uma excelente ocupação Alcântara Machado acabei levando pra eles e aí ele fala, não, pode dar pra esse, pode dar pra aquele. Mas é tão pouquinho, né? O que a gente faz é tão pouquinho. Mas é o que dá pra fazer, né? É, desse pouquinho, pouquinho, né? E o lance lá da Globo? Como é que foi hoje lá, Fátima Bernardo? Ah, foi dois segundos. Ah, acabou. Queria falar comigo, falei, não, fala com a Globo. Não sei nada sobre o trampolim aqui, cara. É, o trampolim aqui, aquele outro projeto que tá indo super bem, né? E agora a gente tá preparando uma cartilha pra essas empresas, porque porque tem muitas pessoas que pensam que porque é morador de rua, porque é população da rua, as pessoas são diferentes, sabe? que tipo são humildes sempre, são bem-humoradas sempre, tem um monte de qualidade que na verdade nem a gente tem direito, né? Então a gente acaba agora com esse manual de dicas que estamos tentando meio que posicionar pra pra que ele não espere numa coisa que não é do povo da rua, porque senão fica gera uma frustração tanto na empresa quanto no outro lado, né? Muito alta essa expectativa. Né? Né? Ó, Dona Maria Coelho Leite Ela matou dois coelhos com uma cajadada só O CHF, cara? 20 Não sei Ah, não, é suíço Legal, meu franco franco suíço cara Uau Obrigado Maria Obrigado Muito burro Muito burro Cara É, é da CHF cara É um F São franco suíços cara Que demais Mas é Muito linda Muito linda Tua história Mauro Muito linda É um exemplo De superação De que é possível E é muito louco Também Hoje você ser Uma referência Para muitas crianças Né? Na que a gente Trabalha De que é possível E tal E Sou muito grata Por toda Por toda a ajuda Que você dá Para a gente Estamos fazendo Uma coisa bem bonita Eu que agradeço Eu que agradeço Também Meu Estar no convívio De vocês Aprendendo Sempre E Também Cara Muda Nossa rotina Aqui de casa Também Isso né A gente No começo Da pandemia A gente estava Preocupado Para cacete Assim Comecei O dia de amanhã O mês seguinte Parou o trampo Fiquei quatro meses Fechado Assim Sem estampar nada Sem entrar um real Se quer Então Então Foi muito foda E a gente olhar Para a rua Assim E estar fazendo As ações E ver a situação Que está aí fora Meu A gente vê que A gente não pode estar Reclamando de nada Meu A gente está bem Saca Está com saúde Consegue batalhar Aí E tem uma galera Muito pior Aí Na rua Então A gente tem que agradecer Meu E é Logo Como isso toca E vai mudar Toda a nossa família O Mauro Foi com a esposa dele Para entregar No No almoço Que a gente fez De Natal Foi, né De Natal Isso E foi quando Todo mundo Foi o outro Que o filho dele A esposa dele É tão bom Assim Poder envolver A família Numa ação Dessa O que eu acho De mais legal No projeto Em si No Soul Vegan É o fato De adotar Alguns espaços Por exemplo Adotar Ocupação E realmente Contar Aquela Realidade Porque Tem muita gente Entregando Marmita na rua Saca Mas o pessoal Entrega E amanhã É outro dia E o que eu vejo No Soul Vegan Não põe lá Assim E pega aí Cara Muitas vezes Põe até no chão Assim Parece cachorro Saca É muito foda E o lance De adotar Os espaços E mudar Aquela realidade Igual está sendo Feito na Opação Em outros projetos Também Como nave Enfim É o que O que me inspira Assim Sinceramente Falando de coração É o que faz A diferença Para mim Porque está mudando A realidade Das pessoas Das crianças Principalmente Então Tem o lance Da brinquedoteca O lance Do trampolim Saca Está interligando As famílias A outras situações Assim É Então Cara Eu acho que É Ele está com gripe Mas está passando Propaganda da camiseta Que você está Tá bom Então Vamos Vamos finalizar Vamos Ô Mauro Obrigado Obrigado Por tudo Por toda a ajuda Por estar sempre disponível Muito Muito Obrigada Valeu 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 Demorou Demorou Direitinho Menino E a gente Também Continuou Essa campanha Do agassalho No site Da UBSCUR Para Para a gente Ver se conseguir Fazer isso Pegar uma boa quantidade de coisa Para ajudar o povo Só aproveitando Fazendo um merchan Rápido Eu coloquei em promoção Na UBSCUR Então aproveitem lá Comprem uma camiseta Comprem um agasalho Solidário E vamos para a luta E agradecer Agradecer uma galera Aqui do Capão Que é o pessoal Que nos bastidores Vem ajudando a gente Também Assim Sempre que eu preciso Bato na porta lá E o pessoal Estende a mão E é isso aí Beleza Ateliê Tagarela O P4 Railda Miltinho O Projeto Formiguinhas Dona Edna Mirtes Toda essa galera aí Então Obrigado mesmo Saiba que vocês Estão fazendo a diferença Também Tá bom E é isso aí Valeu galera Valeu Mauro Obrigada Obrigada Tchau Se cuidem Muito legal A história dele É sempre a superação Sim cara Você não está na rua Consegui sair Ileso Montar uma empresinha Vai 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 E vai É só ter uma chance Uma oportunidade E Em situações Que a gente passa Que voluntários Estão passando Na sua vida Particular É muito Muito Graves E Conseguem tirar Um momentinho Para Fazer uma Uma ação social E Isso já aconteceu E acontece Com Maura Então A gente queria Que você conheça Um pouco A história dele Porque É É linda É Muito legal Eu vou Eu vou chamar Para falar Para falar Com o negro Aqui O Cássio O Cássio Lá dos Pets Pets Custom O cara Mora lá no interior Do Pernambuco Lá Conseguiu montar Uma fábrica de pets Mais legal do mundo Distribuído No Japão Um monte de coisa legal E ainda vou conversar Com ele Sobre isso Tá bom O que mais amor É Frio Cobertores Né E é isso É Então Tá entrando agora Essa campanha do O Cássio No site Do Mauro É Pra dar uma força De divulgação também Pro site dele Né Com um cara Muito batalhador Companheiro nosso De trapo E E Porque a gente precisa No Cássio E-mails E toquinhas Né Milton Diniz Depois estou vintão Valeu Milton Obrigado Velho Deu nem tchau Só deu vintão Foi embora Porra Mas que custa falar um oi Mano É É Acabou João Acho que sim Então tá Acabou Então nós estamos indo aí Cara Amanhã Tem O que tem amanhã Amanhã é Panelaço Com Rogério Frauzino Nós vamos gravar Amanhã Né E pra passar Na próxima semana Eu acho Encontrar alguém O cara é gente fina Eu gosto dele Beleza Tchau 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 Obrigado.